Mudar de estação. Olhei meu relógio agora e estava uma hora atrasado, ainda não tinha mudado. Pense que para poder ficar na hora certa precisamos adiantar, no horário de verão, mais uma hora. E sabe, isso quer dizer que para poder se alinhar com Deus precisamos adiantar mais uma hora com o Senhor. Amém? Obrigado pela alegria. Esse horário de verão que faz em nós ficar um pouquinho mais devagar. Eu queria convidar para essa quarta ministração no seminário, meu filho Samuel, ele veio de Brasília. Eu quis aproveitar para ele compartilhar conosco uma palavra. Falei com o João, era a vez dele para ele ministrar. E ele disse, não, eu abro mão e gostaria mesmo que seu filho possa nos ministrar. Daí eu fiquei livre para passar a palavra para ele. E eu sei que hoje Deus tem uma bênção grande para todos nós. Amém? Então vamos fazer uma oração. Nosso bom Deus, nós te agradecemos, porque mais uma vez estamos reunidos por volta dessa vontade, desse desejo de ouvirmos a tua voz. Pedimos que fales aos nossos corações e que hoje possas usar de uma maneira especial a vida do Samuel para fazer uma transferência, um depósito, por meio da tua palavra nas nossas vidas. Nós sabemos que o Senhor esses dias tem nos abençoado e tem nos levado na outra margem do rio e queremos ter mais um avanço. Usa tua bendita palavra em nome de Jesus. Amém e amém. Graça e paz. Como estão? Bem? Estão com calor? É o fogo do Espírito. Mas é o horário de verão também, né? Quantos têm recebido? Quantos estão desde sexta-feira com a gente aqui? Levanta a mão. Amém. A maioria. Quantos estão desde sábado aqui? Quantos só vieram hoje? Amém. Que alegria. A maioria esteve aqui, então, todos os dias. Começamos falando sobre Abraão. Lançando fora quem? Ló. Teve uma irmã que o marido dela chama Ló. E ela pensou que tinha que expulsar o marido de casa. Mas a gente falou, não, irmã. Não é o seu marido, é o seu passado. E depois vimos a oração de Jabes. Obrigado, irmão. Uma oração simples, mas que o levou a transformar a sua vida. Quando sabem que é na simplicidade que o Espírito de Deus se move. Quando sabem que é na simplicidade que Deus traz as melhores coisas. Amém. E é uma grande alegria estar aqui com vocês. Estar com minha família, com meus pais, claro. Compartilhando com eles. E que bom poder estar aqui. Que bom poder compartilhar a palavra de Deus. É sempre um privilégio. E é com zelo que eu compartilho a palavra dele. Para isso, quero que me acompanhe o livro de Eclesiastes, capítulo 3. Talvez esse versículo você já sabe. Já memorizou. Eclesiastes, capítulo 3, versículo 1. Quantos já sabem esse versículo? Eu vou ler em duas versões. Primeiro na NVI, depois na Almeida, século 21. Eclesiastes, capítulo 3. Quem já abriu pode ler comigo. Diz assim. Quantos dizem amém? Amém. Vou ler na versão Almeida, século 21. Tudo tem uma ocasião certa. E há um tempo certo para todo propósito debaixo do céu. Amém? E hoje eu quero falar sobre os tempos de mudança. Diga, tempo de mudança. Tempo de mudança. O que você teve de mudar hoje? O relógio. E gostei da introdução do João, falando de mudança. A gente não combinou nada. Acho que foi no espírito, né? Ele começa falando de mudança. Ele falou, estamos mudando de estação. Estamos mudando do inverno. O inverno acabou. Estamos entrando em um novo tempo. Uma nova estação. E se nós queremos viver, ou se nós queremos passar, ou alcançar um novo nível, se nós queremos ir para o próximo nível, nós temos que passar por algo chamado mudança. Porque sem mudança, sem transformação, não há como chegar a um novo nível. Não há como alcançar o novo de Deus, se eu não estou disposto a mudar coisas dentro de mim. Agora, pergunte-se por um momento, o que será que eu devo mudar dentro de mim? Porque se estamos falando de ir ao próximo nível, se estamos falando de esquecer o passado, se estamos falando de que Deus nos transforme, de que Deus nos abençoe, de que Deus nos dê o melhor dele, e temos que passar por mudanças. E uma coisa que eu tenho aprendido, não é que eu seja muito velho, mas uma coisa que eu tenho aprendido nos meus poucos anos de vida, tem sido que a vida é feita de ciclos. Quantos sabiam disso? A vida é feita de ciclos. E Eclesiastes deixa claro isso. Ele fala, ó, há uma ocasião pra tudo, debaixo do céu. Há tempo pra chorar, e tempo pra se alegrar. Há tempo pra viver, e há tempo pra morrer. A vida é feita de ciclos. A vida é feita de mudanças. A vida é feita de etapas. E nós precisamos aprender a discernir os ciclos da vida. Nós precisamos aprender a discernir as etapas que Deus está nos dando. As etapas pelas quais nós estamos atravessando. Porque a vida, a vida verdadeira, a vida eterna, a vida zoe de Deus, não pode ser medida com um cronômetro, com um relógio. Não é simplesmente adiantar ou atrasar uma hora, não. A vida zoe, a vida eterna, a vida de Deus, é medida por ciclos, por etapas. Às vezes nós pensamos que a vida eterna tem a ver com a vida após a morte. Nós pensamos que a vida eterna nós a teremos assim que morrermos. Quando alguém morre, a gente fala, ah, agora está na vida eterna. Não, a vida eterna não começa depois da morte. A vida eterna começa hoje e agora. E essa vida de Deus é uma vida feita de ciclos. E por isso é que nós, como igreja, nós, como noiva de Cristo, precisamos aprender a discernir os ciclos, as etapas, as mudanças que estão ocorrendo na nossa vida, na nossa igreja. O tempo, o cairós de Deus, o cairós da vida, é uma sucessão de momentos. Momentos de quê? De oportunidade. Diga oportunidade. A vida é feita de momentos de oportunidade. O escritor de Eclesiastes fala, há um tempo certo para todo o propósito debaixo do céu. Agora, pergunte-se por um momento, qual é o tempo certo para este momento? Qual será que é o propósito para este tempo? Qual será o objetivo na minha vida hoje, aqui em outubro deste ano? Qual é a etapa? Qual é o ciclo que eu estou vivendo? Porque uma coisa certa, querido, querida, o tempo está passando. O tempo vai passando, o tempo está avançando, o tempo está correndo. E nós precisamos discernir os tempos que estamos vivendo, senão vamos ficar estagnados, emperrados, onde não deveríamos estar. Então, muitas pessoas ficam em um tempo, em uma etapa, em um ciclo. Talvez porque gostaram de ficar nesse ciclo. Talvez porque gostaram de ficar nessa etapa, de cantar, de louvar, de adorar. É bom, é bom, mas será que é a única etapa que você pode viver hoje? Será que é o tempo que Deus quer que você esteja vivendo? E olha o que diz o sábio, continua falando em Eclesiastes capítulo 9, versículo 11. Ele diz assim, Mas todos dependem do tempo e do acaso. Esse ano eu compreendi esse versículo de uma outra maneira. Eu já tinha lido esse versículo várias vezes, mas esse ano eu consegui compreendê-lo de uma outra maneira. Porque nós estamos acostumados a falar, é o tempo de Deus, são os propósitos de Deus, é o que Deus quer para a minha vida. Sim, isso está certo. Estar no centro da vontade de Deus. Mas o que o sábio conclui aqui neste capítulo de Eclesiastes, é que todo mundo, diga todo mundo, depende do tempo e do acaso. O fato de você ser filho de Deus não te livra do tempo. Não te livra do acaso. Não te livra das estações. Não te livra dos tempos. Sejam bons ou ruins. Não te livra de passar por problemas. Não te livra de passar por conflitos. Por alegrias. Por felicidade. Porque todo mundo depende do tempo e do acaso. Isso foi o que concluiu, sabe, em Eclesiastes? E por isso nós estamos aqui, rumo a um novo nível. Mas se eu quero ir a um novo nível, eu devo saber o templo. O tempo e o ciclo que Deus quer que eu viva neste tempo. Qual é o tempo? Qual é o ciclo, a etapa que eu devo viver? E para isso eu quero que a gente veja três pontos. Simples. Para que possamos entender como passar o próximo nível. Em primeiro lugar, nós devemos discernir o tempo. Quando acaba um ciclo e quando começa um outro. Talvez hoje você acabou um, terminou um ciclo e está começando um novo. Acabou uma estação e está começando uma estação nova. Que tempo estamos vivendo hoje? Nós devemos aprender a discernir as circunstâncias. Nós devemos aprender a discernir as ocasiões. Porque existe um tempo para cada situação. Não podemos querer que as coisas boas aconteçam na nossa vida e ficar esperando que elas aconteçam. Ah, eu gostaria de passar na faculdade tal. Vou ficar esperando aqui, porque eu sou um filho de Deus. Vou ficar esperando aqui, não vou fazer nada, porque Deus me abençoa, porque Deus faz tudo por mim, porque Deus é Deus impossível, Deus de aliança, mas eu vou ficar parado aqui na estação. Não. Será que é isso que Deus quer para a sua vida? Será que Deus quer que você fique nessa etapa, nesse ciclo? Ou será que Ele quer provocar uma mudança dentro de você para levá-lo ao próximo nível? Está escrito que para tudo há uma ocasião certa e que há um tempo certo para todo o propósito debaixo do céu. Isso nos leva ao segundo ponto. Mude de lugar. A segunda coisa que devemos fazer é mudar de lugar. Pergunte para a pessoa que está do seu lado, que tempo você está vivendo? Qual será o tempo que estamos vivendo hoje? Diga, tempo de mudança. Diga, estamos em tempo de mudança. Estamos mudando de endereço. Não sei se você sabia que este ano se comemora uns 500 anos da reforma. Há 500 anos, Lutero pregava os seus escritos para provocar uma mudança na igreja. E hoje nós estamos em tempo de reforma. Hoje nós estamos em tempo de mudança. A pergunta é se você vai fazer parte dessa mudança ou se você vai ficar no nível em que se encontra hoje ou se você vai ficar estagnado no nível em que se encontra hoje ou se você vai passar ao próximo nível ou se você vai atravessar a outra margem do rio. Quando você está de mudança, quantos aqui já mudaram de casa alguma vez? Quando você está de mudança, o que você tem que fazer? Começar a guardar todas as coisas, né? Em caixas, em malas. Gente, mudar é coisa chata para mim. Mudança é coisa chata. Imagina, tem que tirar tudo do armário, da prateleira, tem que guardar tudo em caixa. E pior quando você chega no local novo, né? Você tem que tirar tudo de novo. Aí que é chato. Mudança é coisa chata. Mas no final é coisa boa, né? Que você chega num novo tempo, você chega numa nova casa, você chega num novo ambiente, você respira um ar diferente. Mas o interessante é que quando a gente está de mudança e a gente começa a abrir as gavetas e guardar as coisas nas caixas, a gente começa a achar coisas, encontrar coisas que não precisamos mais. Já aconteceu isso com você? Não, só aconteceu comigo, ok. Mas aconteceu que quando eu tirava coisas das gavetas, dos armários, eu encontrava coisas que não usava mais, que não serviam mais, que eram inúteis no momento, que eu não precisava mais. então eu jogava fora, ou eu dava de presente pra alguém, ou eu deixava pra trás. E o que acontece quando a gente está em tempos de mudança? A gente encontra coisas das quais não precisamos mais. A gente começa a encontrar coisas dentro de nós, o Espírito Santo começa a mostrar coisas dentro da gente, que não precisamos mais. O Espírito Santo começa a falar, isso você não precisa levar pro próximo nível. Esse temperamento, esse caráter, esse mau caráter, esse jeito de ser, essa gritaria aí, essa parte de mentir pros outros, você não precisa levar. E você fala, verdade, Espírito Santo, não lembrava que tava isso aqui, ok, vou jogar fora. Quando a gente está em tempo de mudança, quando a gente começa a tirar as coisas, pra entrar no próximo nível, o Espírito Santo começa a mostrar-nos, tudo aquilo que não serve. As coisas velhas, as coisas antigas. E pergunte-se por um momento, quais serão as coisas que o Espírito Santo me mostrou, neste tempo, neste seminário, desde sexta-feira, a gente tem aprendido, a deixar o passado pra trás. Mas isso é o legal do tempo de mudança. Isso é o legal dos ciclos, que a gente descobre coisas das quais não precisamos mais. E é o que o apóstolo Paulo declarou em 2 Coríntios 5,17, portanto, se alguém está em Cristo, nova criatura, é, as coisas velhas já? Eis, que surgiram coisas? Quantos querem coisas novas de Deus? Estamos em tempo de mudança. Deixe pra trás tudo aquilo que não serve. Mude de lugar. Deixe todas aquelas coisas, aquele lixo emocional, existencial, que não presta. Deixe isso pra trás. Você é uma nova criatura, você está em Cristo, você está constantemente se renovando. Ser cristão é estar o tempo todo aberto às mudanças. Nós nascemos, os cristãos nascemos com um selo de mudança e de contínua transformação. Quando nós nascemos de novo, começa a se desenrolar uma série de mudanças que vão nos acompanhar até a morte. Uma série de mudanças que vão nos tornar alguém melhor. Uma série de mudanças que vão nos tornando alguém mais parecido a Cristo Jesus. É por isso que a palavra diz que quando nos olhamos como um espelho, somos transformados de glória em glória. Até o quê? Até tornar-nos a imagem e semelhança de Cristo Jesus. Esse é o objetivo final da nossa vida. Esse é o nosso propósito, alcançar a medida, a estatura do filho, do homem perfeito que é Cristo Jesus. E é por isso que o cristão está constantemente em mudança. O cristão não pode ficar parado. O cristão não pode ficar estagnado em um lugar só, não. O cristão tem que avançar. O cristão tem que ser transformado. É por isso que temos que ir para o próximo nível. Quando caminhamos com Cristo Jesus, nós somos transformados continuamente. Quando caminhamos com o Senhor Jesus, nós devemos estar abertos às novas possibilidades, às novas oportunidades, às novidades de vida, às surpresas que Ele tem para nós. Vocês já perceberam que pessoas que não gostam de mudança são amarguradas? São depressivas? Já perceberam que quando acontece uma mudança e tem alguém que não gosta, essa pessoa está presa emocionalmente, espiritualmente. Que é isso? Porque querem mudar de novo. A gente acabou de mudar há 50 anos, porque querem mudar de novo. Porque querem mudar toda hora as coisas. mudanças. Gente amargurada não muda. Gente que está presa ao passado não muda. Não está aberto às novas possibilidades. E Deus está querendo entregar algum novo. Filho, pega esse iPhone. Não, pai, mas eu não quero soltar esse Samsung do ano 2002. Filho, mas eu quero te dar algo novo. Não, mas eu gosto disso. Tem muitos cristãos que são assim. Não vão para o próximo nível porque não aceitam as mudanças de Deus. Não gostam de mudanças. Não gostam de se renovar continuamente. Mas uma coisa que eu gosto do nosso Deus e Pai, do Senhor Jesus Cristo, do nosso Senhor Jesus Cristo, é que Ele sempre está trabalhando em nós. Ele sempre está trabalhando. Ele sempre está em movimento. Deus faz surgir coisas novas o tempo todo. Olha que interessante o que Jesus fala para Nicodemos, lá em João, capítulo 3, versículo 8. Ele diz assim, O vento sopra onde quer e ouves o seu som, mas não sabes de onde Ele vem nem para onde Ele vai. Assim é todo o que é nascido do Espírito. Esse é outro versículo que eu nunca tinha visto desse jeito. Até que eu vi o cara, um professor, meu mestre, o pastor Frank Gonzalez, falar sobre esse versículo. Eu nunca tinha compreendo. Quando eu abri, eu falei, caraca, é isso. Jesus fala assim, ó, todo o que é nascido do Espírito é que nem o vento. Como é o vento? É levado de um lado para o outro. Ele sopra daqui para lá. Mas você não sabe de onde Ele vem nem para onde Ele vai. Assim é todo aquele que é nascido do Espírito Santo. Quando nós caminhamos com Deus, nós estamos vulneráveis a sermos levados de um lado para o outro. Sempre estamos em movimento. e é a sua responsabilidade como cristão a aceitar ou não as mudanças que Deus tem para a sua vida. Deus, leva-me para outro nível. Quero ir além, leva-me além. Começa a cantar e chorar, leva-me além. E Deus quer trazer mudança. Mas quando Deus quer trazer mudança, a pessoa puxa na mão de Deus. Não, Deus, eu quero ficar com isso. E Deus fala, mas como que eu vou mudar? Como que eu vou trazer? Como que eu vou te levar para o próximo nível? Se você não quer soltar aquilo que te mantém preso ao passado, ao ló, ao sofrimento, à dor, à depressão. Deus quer nos levar a um próximo nível. Deus quer trazer mudanças para as nossas vidas. Mas depende de nós discernirmos esse tempo, esse ciclo que estamos vivendo. Diga, tempo de mudança. As mudanças, eu gosto de mudança. Não de casa para outra, já falei, né? Mas eu gosto de mudança. Porque a mudança nos leva a conhecer pessoas novas. eu gosto disso. Hoje eu conheci, hoje não, desde sexta eu conheci o João. Gente boa, gente. Não me deixou ganhar no FIFA hoje, mas é gente boa. Por que eu conheci o João? Pela mudança que meus pais aceitaram de parte de Deus. Se meu pai tivesse ficado lá, não Deus, eu quero ficar aqui em Bogotá, por favor. e cantava leva-me além, Deus de promessa, Deus de aliança, e Deus, mas eu quero te levar para Panambi, filho. Não, pai, mas eu gosto de Bogotá. Não. Ele aceitou o novo ciclo. Ele sabe que o cristão é que nem o vento, que é levado de um lado para o outro. E hoje estamos aqui com vocês. Que privilégio conhecer vocês. Tudo porque Deus é um Deus de mudanças, um Deus de ciclos, um Deus de etapas, um Deus de cairóis. E depende de você aceitar isso. As mudanças nos levam também a dar tchau, a nos despedir de outras pessoas. Dói às vezes dar tchau para outras pessoas, nos despedir de outras pessoas. Saber que a gente não vai vê-las novamente nos próximos cinco anos, dez anos, ou quem sabe só no céu. Mas às vezes Deus diz, ó, deixe, lance fora esse ló que você precisa mudar, entrar no novo nível. As mudanças trazem benefícios, uma nova casa, um novo quarto, um novo banheiro. Estava cansado daquele banheiro, vamos mudar tudo aqui. Mas também traz prejuízos às vezes. Ah, cara, perdi aquele negócio que eu tanto gostava. Sim, mas as mudanças sempre nos levam a ser alguém melhor, dependendo do seu discernimento, da sua aceitação, de saber o que é que Deus quer para você. Amém? Amém? E em terceiro lugar, nós devemos nos comprometer com as mudanças. Fale para o seu vizinho, comprometa-se com as mudanças. Sabe algo que é interessante? Quando a gente cresce, as realidades crescem. Quando uma criança está em fase de crescimento, o que acontece? Vai deixando, diga, as roupas. Diga, as roupas. Quando seus filhos cresceram, você teve que comprar roupa nova para ele. Espera, né? Por quê? Porque o corpo dele cresceu. porque ele precisa de coisas novas. E tem muito cristão que cresceu e continuou usando a roupinha de cinco anos. Sério. Mas quando nós crescemos, Deus quer nos dar roupa nova. Só que a gente não aceita a mudança. Por isso, nós devemos nos comprometer com as mudanças e entender qual é o ciclo e entender que Deus tem algo novo para nós. talvez doar aquelas roupas velhas que nós temos, as roupas do passado, as roupas que não servem mais, as roupas do ano passado que não servem hoje. Diga, estamos em fase de crescimento. Levante suas mãos assim e diga, estamos em fase de crescimento. Estamos em fase de crescimento. Olha só, estamos em fase de crescimento. Vamos ter roupa nova, gente? Aleluia! A vida é feita de ciclos. E se você me permite, vou usar a palavra o plural de cairóis, que não deve existir, mas vou chamar de cairoses. Os cairoses produzem mudanças dentro de cada um de nós. Os ventos de Deus nos impulsionam a novas coisas, as novas realidades. nós aprendemos a dizer sim e não. Nós aprendemos a olhar para trás e deixar tudo para trás e olhar para frente. Então, pergunte-se por um momento qual é o tempo que estou vivendo hoje? Será que é um tempo de mudança? Será que é um ciclo de mudar? Uma oportunidade para mudar? porque em tempos de mudanças nós fazemos as coisas de maneiras diferentes. Nós fazemos coisas diferentes, do contrário de nada serve mudar. Nós nos comprometemos com as coisas que estão na frente. O apóstolo Paulo entendeu muito bem isso e disse assim, esquecendo-me das coisas que para trás ficam e avançando para as que estão adiante, prossigo. para o alvo. Paulo entendeu isso. Você já entendeu isso? Deixando as coisas que para trás ficam e prosseguindo para aquelas que estão adiante, prossigo para o alvo, prossigo para Cristo Jesus. Então, quando nós não abrimos a nossa mente, quando nós não abrimos o nosso coração para coisas novas, nós estamos nos fechando a estar com Cristo, porque se Cristo faz novas todas as coisas, porque se nós somos novas criaturas em Cristo Jesus, mas continuamos presos ao passado, às coisas velhas, Cristo não pode trabalhar dentro de nós. Então, devemos discernir que estamos em tempos de mudança e quando a vida muda, nós devemos mudar. É tempo de mudar. Talvez é um tempo de voltar ao primeiro amor, quem sabe? Talvez é um tempo de você estar novamente apaixonado pela palavra de Deus. Talvez você deixou, você perdeu a paixão pela palavra de Deus, pela espada afiada do Espírito Santo, pela espada de dois gumes do Espírito Santo, a palavra de Deus. Talvez você não é apaixonado por ler a palavra de Deus. Eu lhe digo, é tempo de mudar isso, é tempo de estar apaixonado pelas escrituras, porque a palavra se fez carne e habitou entre nós, quem é Cristo Jesus, quando eu leio a palavra eu conheço mais de Cristo. Ou talvez é um tempo de voltar a ser como você era recém convertido. Quando você chegou na igreja e você queria falar para todo mundo sobre Deus, sobre Jesus, e você falava do amor de Cristo para os outros, e você falava até para o poste sobre o amor de Cristo. Talvez você perdeu isso, talvez você perdeu essa paixão por evangelizar, por pregar as boas novas da salvação, talvez é um tempo de mudar isso e voltar a esse amor pelas boas novas de Cristo Jesus. É tempo de voltar para a nossa família, aos cuidados da nossa família, talvez você abandonou a sua família, seus irmãos, suas irmãs, seus pais, você nunca mais os viu, é tempo de mudar a sua atitude, a sua forma de pensar, porque os tempos têm mudado, o mundo tem mudado e as pessoas têm mudado, mas não para o bem, não sei se vocês percebem como está o mundo lá fora, o mundo tem mudado para mal, o mal está lá fora, e muitas vezes o cristão não quer mudar, e não faz parte da mudança que este mundo precisa, mas então o que é que precisamos para mudar, para ir com Cristo, para ser uma nova criatura, quando Jesus veio aqui à terra, ele falou o reino de Deus é chegado, arrependam-se e creiam no evangelho, e quando ele usa a palavra arrepender-se, é uma palavra composta por outras duas no grego meta, que significa além de e noios, que significa mente, uma metanoia, então quando Jesus fala vocês precisam se arrepender, ele está falando vocês precisam mudar a sua maneira de pensar, mas a melhor tradução que encontrei para essa palavra é a expansão de consciência, eu preciso abrir a minha mente para aquilo que Deus tem para mim, então quando Jesus fala arrependam-se nesse sentido, ele está falando vocês precisam pensar de uma maneira diferente, vocês precisam adquirir uma nova compreensão da realidade, vocês precisam expandir a sua realidade, mas o que é passar por metanoia, o que é passar pelo verdadeiro arrependimento, pela mudança de mentalidade, é passar a enxergar aquilo que a gente não enxergava antes, é compreender aquilo que antes não compreendíamos, é perceber aquilo que antes não percebíamos, então quando Jesus diz arrependam-se, ele está dizendo, o reino de Deus chegou e você não pode continuar vivendo do mesmo jeito, como se o reino de Deus não estivesse aqui no meio de nós, você não pode viver do mesmo jeito, você não pode viver como se Deus, o rei não estivesse no meio de nós, como se o reino de Deus não estivesse sendo estabelecido no meio de nós, não podemos nos conformar com a vida que estamos vivendo, se nós estamos caminhando com Cristo precisamos mudar, precisamos passar, precisamos nos renovar continuamente, este é um tempo de esperança, e uma igreja que faz discípulos tem futuro, uma igreja que reproduz o caráter de Cristo tem futuro, e não podemos ter medo do futuro, não podemos ter medo daquilo que está à frente, porque a igreja dos jovens de hoje, a igreja dos nossos filhos, a igreja dos filhos dos nossos filhos, será totalmente diferente do que é hoje, mas depende de nós, depende da nossa mentalidade, depende da nossa mudança de mentalidade, se vamos propiciar essa igreja para as futuras gerações, a igreja de ontem não pode ser a mesma de hoje, e a de amanhã não pode ser a mesma de hoje, não pode ser a mesma igreja dos nossos antepassados, precisamos nos renovar continuamente, precisamos entrar em um novo nível daquilo que Deus quer para nós, porque o espírito da época, o rei neste século está destruindo a geração de jovens, o espírito deste século, o rei deste século está destruindo a mente e o coração desta geração, e depende da igreja, se a igreja aceita a mudança que Deus tem para ela, se a igreja aceita o nível que Deus quer levá-la, a futura geração, as futuras gerações mas não se perderão, então depende de nós, diga para o seu vizinho, depende de você, depende de nós, depende de mim, que eu esteja disposto a entrar no novo de Deus, no renovo de Deus, é tempo de mudança, mude o seu relógio, mude a sua maneira de pensar, mude a sua atitude nas pequenas coisas, mude a sua atitude com seus pais, com seu cônjuge, com seus irmãos, não só físicos de sangue, como seus irmãos e irmãs em Cristo Jesus, mude com aqueles que estão lá fora, é tempo de mudança, é tempo de entrar em um novo ciclo, daquilo que Deus tem para nós, e depende de você aceitar ou não essas mudanças, leva-me além, amém pai, leva-me além, mas eu quero ser parte dessa mudança, eu quero levar a minha vida, a vida da minha família para um outro nível, eu aceito a mudança pela qual o Senhor quer que eu passe, amém? vamos orar, fique em pé por favor, feche seus olhos, deixe o seu chimarrão de lado por um momento, pai, obrigado, porque a tua palavra é viva e eficaz, obrigado Senhor, porque tu és bom, tua misericórdia dura para sempre, agradeça ao Senhor porque a gratidão é um ato de humildade, agradeça ao Senhor porque nós não merecemos nada daquilo que ele nos dá, do seu favor, não somos merecedores do seu favor e mesmo assim ele se agrada de nós, e mesmo assim ele derrama chuva e permite que o sol nasça sobre nós, obrigado papai, obrigado Deus, obrigado Jesus, porque tu olhaste para nós, e mesmo nós sendo pecadores, morreste por nós na cruz do calvário, obrigado Senhor, porque tu és bom, porque nós não merecemos nada, porque nós não somos merecedores das coisas que tu nos das, e estamos aqui, hoje, diante de ti, pai, para render as nossas vidas diante de ti, estamos aqui Deus, para render o nosso coração diante de ti, para dizer-te que precisamos mudar, para dizer-te que estamos dispostos a entrar em um novo nível, para dizer-te que estamos dispostos a avançar, e estamos dispostos a entrar naquilo que tu tens para nós, ó Deus, estamos dispostos Senhor a aceitar as mudanças que tu tens para nós, perdoa-me Deus, porque por muito tempo eu rejeitei as mudanças, por muito tempo eu me fechei as mudanças, eu não queria o novo de Deus para mim, e tu querias dar-me algo novo, mas eu não compreendia, ou talvez eu não tinha o discernimento, eu não sabia que estava atravessando por um tempo de mudança, mas hoje eu entendo que há um tempo certo para todo propósito debaixo do céu, hoje eu entendo Senhor que o cairós de Deus é algo que talvez não vamos entender em sua plenitude, mas nós estamos dispostos a viver o tempo de Deus para nós, pense por um momento e deixe que o Espírito Santo lhe mostre quais são as coisas da sua vida, quais são as coisas dentro de você que não servem mais, que não prestam, aquelas coisas que você tem que deixar para trás, quando nós estamos de mudança, temos que deixar coisas inúteis, quais são as coisas que não prestam mais na sua vida, entregue isso aos pés da cruz, diga Jesus, eu trago tudo isso aos teus pés, eu trago tudo isso aos pés da cruz e eu me rendo diante de ti, por muito tempo carreguei fardos, por muito tempo carreguei um peso desnecessário Senhor, pensando que aquilo me levaria para algo melhor, mas hoje eu entendo que nada disso, nada disso me levará a algo melhor, hoje eu deixo para trás todas aquelas coisas que me mantinham preso ao pecado, ao passado, à mágoa, aquilo Senhor que me mantinha preso, estagnado emperrado e eu quero avançar assim como o apóstolo Paulo disse deixo as coisas para trás deixo as coisas para trás deixo as coisas para trás aquelas coisas que não servem aquelas coisas que não estão dentro da tua vontade ó Pai e olho para o alvo olho para as coisas que estão à minha frente olho para o alvo que é Cristo olho para o meu alvo que é a medida e estatura o caráter do homem perfeito que é Cristo Jesus transforma-me Senhor transforma-me conforme a tua imagem e semelhança quero ser mais parecido a ti Jesus forma em mim a tua imagem Jesus eu preciso Senhor refletir a tua imagem que quando olhem para mim não vejam um simples homem um simples jovem que vejam a Cristo Jesus em mim Senhor leva-me além leva-me as mudanças Senhor leva-me ao novo ciclo leva-me ao novo tempo Senhor ore e faça a sua oração pessoal ali e diga adeus Senhor não quero estar mais preso nessa etapa neste ciclo quero entender o tempo que tu tens para mim quero entender o tempo que tu tens para mim ó Pai quero entender o ciclo pelo qual estou passando sabendo que tu és soberano sabendo que tu estás no controle sabendo que todas as coisas cooperam para o bem daqueles que te amam daqueles que te buscam ó Deus hoje aceito fale pra ele hoje eu aceito as mudanças que tu tens para mim ó Pai hoje eu aceito entrar no próximo nível hoje eu aceito pisar o Jordão para que ele se abra e eu possa atravessá-lo hoje eu aceito Senhor hoje eu aceito os desafios que tu tens para mim hoje eu aceito aquilo que tens para minha família hoje eu aceito as coisas novas que tu tens para mim ó Deus hoje eu aceito Senhor aquilo que tens de melhor para mim confio em ti confio na tua soberania e sei que tens o melhor e sei que o melhor está por vir obrigado Senhor obrigado Jesus aplauda ele e dê glórias a ele favor se e e e e e Obrigado.